Shhh! Fica quieto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV Vamos conferir os micos da galera Tá na hora de assistir os erros de gravação do Fuzuê E o Fuzuê na TV vai mostrar Pagode ao sábado Os clientes das mulheres bonitas E a Fernanda Keller como sempre barbada Agora tá na TV Globinho? Não! Então corta Então corta Isso não vai entrar Vai vai Ai eu quero aproveitar e falar que a gente só tem duas músicas hoje pra gravar Duas E o Wagner não quis Trazer um monopé Se garantiu muito Então se ele é E ela tá afim de me encher o saco com isso não para Parece um disco quebrado E ai ele tá se garantindo Tá todo mundo aqui com monopé Já tenho 15 anos de profissão Mas eu sou f*** Falar que vai fazer tranquilo Que 10 minutos pra ele é mole ficar com o braço esticado Balança sem parar Hoje em dia todas as vezes que eu vejo um Eu imagino ele rodando Roda ai mostra ai pra galera Era ele alera Era ele alera Mostra ai pra galera Já tem pra mostrar Deixa eu tirar Vai tomar no c...